Uou, galerinha, tudo certo? Estou aqui com a raposinha e espera... Ih, ela quer tomar banho. Ah, koala. Que nomezinho bonitinho. Koala. Então, galera, 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 já falei no último vídeo, eu quero a ajuda de vocês para armar um nomezinho, para um nomezinho da raposa de fogo, que ela não tem nome, galera. E já escolha o seu pet. Escolha o seu pet, não. Escolha o pet que eu vou atualizar aqui, porque, galera, eu tenho todos os pets. Todos os pets. Todos, 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 todos. Ué? Ah, tá. Achei que não tinha, mas eu tenho. Será que eu não tenho todos os pets? Agora eu fiquei na dúvida. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos entrar aqui para dar uma olhadinha. E, galera, se inscrevam no canal, ativam o sininho que hoje o vídeo vai ser sensacional. Sensacional, galera. Sensacional. Muito top. Olha, eu acho que eu tenho todos, sim. Deixa eu ver. Agora eu vou ver, né, meu? Vai que não tem. Deixa eu ver. Tenho aqui. Não, vamos por aqui. Vamos por pets. Tenho cachorro, gato, vaco, porco, pã, 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 a ovelha, beleza. O javali, búfalo, guaxinim, porco espinho, cavalo, cervo. Tá tranquilo. Beleza, tem todos. O ornitorrinco. Nossa, nomezinho. Nomezinho difícil, hein? Jacaré, rinoceronte, hipopótamo. Beleza, então. Tubarão, elefante, triceratops. Ticeratops. Ixi, mano. O inglês tá top, hein? E vamos para o próximo. Unicórnio, pantera negra, raposa de fogo. Já tá tudo. Nossa, ali tá tudo. Já tem todos, ó. E aqui... Nossa, o cavalo já upamos o cavalo. Olha só. Tem o cavalo, o fantasma, o pugstein. E o gato, a lebrigé. A lebrigé? Será que é isso? A leb... A lebrigé? Meu Deus. É... O que é isso? É um nome italiano? A lebrigé? Não. Nada a ver com isso. Nada a ver. Ah! Raposinha. Tá na hora de trocar essa... Vamos botar um... Não. Não. Eu já... Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Não. É aqui, é aqui. Eu vou botar... Eu vou botar outra coisa nessa raposinha aqui. Vou botar... Nossa, agora ficou top. Peraí, tá de... Hum... Eu vou tirar isso aqui dela. Vou tirar isso aqui. Oh, agora... Agora sim, meu. Agora sim, ó. Tá style. Tá style. Tá style. Vamos ali. Vamos dar uma brincadinha. Nossa, meu. Meu. Vamos dar uma brincadinha aqui que eu tenho que fazer dinheirinho, galera. Hum... Como eu falei pra vocês, vamos fazer dinheirinho pra novas atualizações. A gente tem moedinha, né? Ah, eu só ia. Eu só ia. O de vocês também buga sim, galera. Ou é só o meu que dá essa bugada... Uou. Essa bugada de ir e voltar. Não entendo. Não entendo meu pecaxizinho. Não entendo o que que tá acontecendo. Agora foi. Agora foi, galera. Ai, meu Deus do céu. E esses minigames aqui, galera? Será que vem... Será que vem com a nova atualização? Vocês não estão sabendo da nova atualização. Antes do Natal. Antes do Natal, galera. Antes. Antes do Natal vai ter a atualização. Hum... Será que esse robôzinho fala alguma outra coisa? Não lembro. Eu conversei mais com ele. Vamos ver. Olá, o que você achou de salão de jogos? Muito top. E a loja... Muito top. Não é, galera? O que você achou? É, eu sei, galera. Não atualizou de nada. Não vai nada. Mas beleza. Beleza. Vamos ver o que ele fala. Trabalhamos muito para ficar tudo lindo. Mó, ficou lindo? Espero que você se divirta por muito. Aqui. Até a próxima. Cara, como assim até a próxima? E essa porta aqui, rabozinho? Rabozinho, robozinho, robozinho. E aí, essa porta aqui, galera? Hein? O que vocês acham? Pra mim, ó... Eu tô esperando que tenha um joguinho de carro ali dentro. Tipo isso aqui, ó. Já pensou? Olha lá. Olha. Nossa, ele vira e tudo, meu. Seria muito top no XD Turbo Race. Eu gostaria demais. Então, vamos dar uma brincadinha aqui. Vamos na Cruise Run, cara. Vamos na Cruise Run porque eu tenho que fazer dinheirinho, cara. Eu tenho que fazer dinheirinho. Porque eu tô sem nada, galera. Sem nada. E já tem uma corrida pra gente fazer aqui. E, meu... Ai, cara. Essa nova atualização que tá pra vir aí, cara. Como muito já sabe, vem festa, galera. Vem festa. Mas eu... Eu vi uma coisa que... Não sei se vai... Meu, meu. Não pula o vídeo. Não pula o vídeo que a gente já vai conversar sobre isso. Só eu fazer essa corridinha na Cruise Run. Ó, vamos lá. Comente aí se eu vou ganhar da Giovanna. Giovanna, Giovanna. Acho que vou ganhar de jeito. O poderzinho aqui da armadura, meu. Nossa, eu tô muito rápido, meu. Nossa, é muito rápido. É muito roubado, né, galera? Nossa, usar essa armadura aqui na Cruise Run. É tipo... Olha onde ela tá. Nossa! Agora que ela tá pulando lá, meu. Não, ela é muito rápida. Essa armadura, ela é muito rápida, meu. Nossa, eu tinha esquecido como ela é rápida. Você usa... Não, eu quero saber quem usa a armadura. Quem usa a armadura de velocidade, meu. Nossa, olha isso. Olha isso. Nossa, olha. Nossa, meu Deus do céu. Eu caí aqui. Eu caí aqui. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, eu encontrei um caminho. Meu, tem um caminho aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Muito bom. Não, por aqui, ó, galera. Ih, não dá de alí. Não dá de alí. Vamos por aqui, vamos por aqui. Opa. Boa, boa, boa. Tranquilo. Uou! Não! Boa, boa, boa. Galera, pulo meio, pulo meio, pulo meio. Já falei pra vocês. Isso, eu não fui pulo meio. O que que deu? Caí na água, meu querido. Caí na água, no ato. Ali, ganhei! Quem falou que ia eu ganhar? Quem comentou? Sabia. Eu sabia. Eu sabia que tu ia voltar em mim. Não voltasse em mim. Tu não votou em mim. Tem nada, eu ganhei, meu. Eu ganhei, então, é o que importa. Não dá nada. Na próxima, na próxima, você aposta em mim. Aposta... Ó, aposto uma bolachinha que eu vou ganhar de novo. Não, no próximo vídeo. Nesse vídeo, não. Porque agora eu vou falar com vocês, meu, de uma ilha nova. Meu Deus do céu, meu... Peraí, eu quero... E esse robozinho aqui, galera? Eu quero saber se algum robozinho fala alguma coisa diferente. Vamos ver se ele fala alguma coisa diferente. Olá, cidadão do PKXD. Nós mudamos todo a... Não. Não mudasse mais nada. Eu queria que tu mudasse mais. Para criar um novo desafio ainda mais épico. Prepara-se para novos obstáculos e diferentes caminhos. Cara, tô esperando... E vocês também, tô esperando novos desafios. Porque tá no mesmo. Fique ligado, nós estamos ajustando nossas máquinas para trazer um novo... É isso que ele falou. Entenderam? Não entendi nada. Nada. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui que eu quero falar com você, meu, da nova atualização. Que, cara, vai vir uma ilha nova. Totalmente nova. Nova. Nova, 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 nova. Porque eu vi nas imagens, no vídeo, que o PKXD lançou. Meu, tu não viu, cara? Como assim, cara? Ó, pra mim... É! Bugou. Pra mim vai vir uma nova ilha. Futurística. Toda nova. Toda, 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 toda diferente, galera. Ó, pra mim, cara, poderia vir uma nova ilha. Por que, cara? Só duas ilhas aqui. Por que eles não botam mais uma ilha ali? Uma ilha só de minigame. Já pensou, viu? Se ele é muito top. Ou uma ilha pra ter mais pessoas jogando ainda. Mais gente jogando. Mais gente jogando. Se ele é muito top. Vocês viram um flash ali? Vocês viram? Tá, mas eu vou mostrar a imagem pra vocês do que eu percebi. Porque, cara, tinha... Olha, isso aqui já é futurístico, né? Flutuando aqui. Mas, cara, o PK-XD vai ficar muito mais futurístico ainda. Galera, eu já não consigo ver o PK-XD sem Halloween. Eu até estranhei quando vi aquela imagem. Se liga, se liga. Ah, enganei vocês. Esse aqui é meu Instagram, galera. Quem quer ver meu Instagram, quer curtir, me seguir, tá aí? Olha que bonitinho. Quem conhece a Sam? Eu tenho uma Samizinha. Eu tenho um gatinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha só. Ah, quem não viu a Sam está vendo agora. Pra primeira vez. Olha aí. A Sam é meio... Ela é braba assim, não. Ela é braba, tá? Ela só tem soluzinho de braba. Ela é uma... Olha que bonfinho. Olha o PK-XD lá. Eu jogando e ela jogando comigo. Ela adora ver eu jogar PK-XD. É muito top. Mas vamos que eu queria mostrar pra vocês que era... Galera. Galera. Galera, galera, galera. Willy. De verdade? Willy, galera. Mas é isso aqui, ó. Galera. Olha isso aqui. Cara, vai ter umas... Meu, tá embaçado, tá? Meio difícil de ver. Mas, olha só. Parece que vai ter uma nova construção. Peraí, peraí. Olhando melhor isso aqui. Olhando melhor, será que não vai, tipo... Vai vir uma nova construção, galera? Olhando melhor... Cara, ele tá bem na frente. Isso aqui... Meu... 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 Meu, se liga. Cara, eu acho que... Eu acho que é ir pra esse canto aqui, galera. Será que... Será que é esse canto aqui? Por quê? Olha. Olha. Ué... Ué, gente. Vocês perceberam, né? Cara, eu acho que vai ser isso aqui tudo mudado. Tudo vai ser mais... Ou é uma ilha nova. Uma ilha pequenininha. Só pra ter isso. Ou... Ou vai ficar tudo futurístico aqui. Tudo futurístico. Tudo, 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 tudo. Nossa, por quê, cara? Meu... Olha isso, cara. Galera, o que vocês sabem? Comentam aí. Porque vocês também sabem de muita coisa. Vocês são... Vocês são fera nisso, hein? Porque, meu... Eu não faço ideia. Cara, tem uma construção atrás deles. Tem uma construção atrás dele. Ó. Ah, a torre tá lá. Pera aí, galera. A torre tá lá. Então, eu acho que é aqui, hein? Ó. É, a torre tá mais ou menos aqui. Ele tá por aqui. Galera. É, é, é. É isso mesmo. Vai... Cara, eu acho que vai atualizar essa parte aqui, galera. Que não tem nada aqui, ó. Essa aqui, eu acho que eles vão botar alguma coisa aqui, galera. Porque dá de ver a torre lá de fundo. É, eu acho que eu tô acertando, hein, galera. O que vocês acham? Ó, a torre lá de fundo. E aqui... Cara, é esse canto aqui. Comenta aí o que você acha que se vai vir mesmo essa nova atualização. Vai vir, galera. Vai vir. Já estão soltando as imagens. Essa atualização é antes, antes ainda do Natal. Então, já sabe, galera. Deixa eu botar aí o podinho com ela. Ui, buguei aqui. Então, já sabe, galera. Ativa o sininho. Ativa o sininho pra te não perder nenhuma novidade do PKXDzinho, meu querido. É isso, então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha se divertido. Beijão, beijão. E tchau, tchau, galera. Um abração, um abração e salve pra todo mundo, beleza? Beijo. Tchau.